Já ouviu aquela expressão, gente morna me irrita? Pois bem, compartilho desse sentimento e espero que você não seja essa pessoa. O primeiro sinal de gente morna é que ela nunca sai do básico. Sim, se você é uma mulher que nunca sai do básico, saiba que você está próxima de ser categorizada como uma mulher morna. É aquela pessoa que... Ai, não coloque esse delineado, não, senão eu vou ficar chamando demais, né, atenção. Ai, eu não gosto de passar tal coisa. Nunca nem passou, mas só está acostumada com aquilo. As mesmas roupas, a mesma maquiagem, usa o mesmo estilo de cabelo a vida inteirinha, só quer ficar no básico. Significa que o básico não pode ser estiloso? Não é isso. Mas é que esse básico é um básico cansativo. A pessoa nunca tentou ser diferente, sabe? Ela está sempre naquela mesmice, naquela moda lá dos anos 80, que ela considera como o basiquinho dela. Enfim, não consegue se abrir para algo, sabe? Que vai deixar ela mais radiante. Esse é o primeiro sinal. O segundo sinal é que para uma pessoa morna, nada está bom nunca. Está frio, está calor, está chato, está horrível, ai que saco, eu não aguento mais. Esse tipo de atitude é bem preocupante, porque ele afasta essas pessoas de conviverem com outras pessoas legais. Provavelmente essa pessoa morna, ela vai achar outras pessoas que são como ela. Porque uma pessoa que é, putz, autoastral, grata, ela não consegue ficar ao lado de uma pessoa que nada está bom. E você pode reparar, essas pessoas estão sempre reclamando de alguma coisa. Eu queria que esse tipo de pessoa entendesse que todo mundo vê coisas boas e coisas ruins em qualquer situação. Você pode estar na neve e achar a neve algo super diferente, legal, uma experiência. Ou achar a neve insuportável, fria, escorregadia. A opção é sua. Ninguém acha tudo 100% perfeito. E nem sempre você vai conseguir ver o lado positivo das coisas. Mas, se o tempo todo você só foca no negativo, e que não está bom, e que não é isso que você queria, e que você quer ir embora, e que é aquilo e aquilo e aquilo outro, cara, sério, a pessoa se torna uma pessoa insuportável. E se você já conviveu com alguém assim, comenta aqui para eu saber. Eu espero que você não tenha esse hábito. Me conta aqui embaixo, mas eu espero que não. Porque é um hábito. A pessoa se acostuma com a reclamação. Ela só fica reclamando e ela não consegue viver de outro jeito. É basicamente isso. Inclusive, hoje eu estou em pé. Olha só, dá para ver a zona que está a minha casa no fundo. Mas está uma vista linda aqui. Dá para ver um pouquinho pela penteadeira. Eu estou em pé porque está tudo zoneado. Hoje eu gravei um monte de vídeo para o Instagram. Está tudo zoneado. Inclusive, se você é novo por aqui, se inscreve no canal. Me conta aqui embaixo qual o seu nome, sua idade, da onde você me conheceu. Qual foi o seu primeiro vídeo aqui do canal que você assistiu. Se for esse, então, vai ser mais especial ainda. Todo mundo que comentar, eu vou curtir e responder. Beleza? Então, se inscreve, ativa o sino. Faz tudo aquilo que vocês já sabem que é muito importante para a gente. Criador de conteúdo. Aí vem o sinal número 3. Sério, se vocês já conheceram ou conhecem alguém assim, vocês vão curtir aqui embaixo. Sinal número 3 é que só é simpática para aquela pessoa quem é do grupo dela. Qualquer pessoa desconhecida é um inimigo. Aí ela não vai ser simpática com ninguém. Ela só é simpática com o grupinho dela. Sabe aquele tipo de pessoa que é assim? Ai, olha, eu sei que fulano parece ser insuportável, mas é que depois que você conhece, você vê que ela não é insuportável. Ela só é insuportável com quem ela não conhece. Somos todos seres humanos? Eu não consigo entender isso. Às vezes eu tenho a impressão de que você está fazendo um, sei lá, cometendo um crime de cumprimentar a pessoa. Você fica se sentindo mal por pedir licença. Você pede perdão por algo que você nunca fez? Vocês já passaram por isso? Comenta aqui para eu saber. Porque a pessoa é antipática, cara. Ela não faz questão que você se sinta confortável ao lado dela. Só se for do grupinho dela. Com qual propósito? Aí é aquela pessoa que tem aqueles mesmos amigos de nascença, porque são as únicas pessoas que suportam ela. Por quê? Porque tem uma história, né? Da avó. Ai, lembra que minha avó não estava bem, você estava do meu lado? A gente cresceu juntos. Só tem amiga sim, porque não faz amigo novo. Não se abre para o novo. Quem vai querer ter alguém assim do lado? Não dá, só gera desconforto. Isso é péssimo. Não seja essa pessoa. O quarto sinal é que nenhuma crítica é bem-vinda. A gente sabe que tem várias críticas que não são bem-vindas, né? Essa coisa de, ah, só estou te dando uma crítica construtiva. Se ninguém nunca construiu nada, como que vai te dar uma crítica construtiva? Sabemos disso. Mas existem pessoas que vão te fazer críticas e, putz, vão fazer muita diferença na sua vida. Seu namorado, marido, pessoas que você confia, suas amigas, pessoas importantes da sua família. Gente que convive com você e que é amiga de verdade. Porque quando você é amiga de verdade de alguém, não é só elogio não, tá? Se você tem uma amiga que acha que você precisa defendê-la o tempo inteiro e elogiá-la o tempo inteiro, manda esse vídeo para ela. Porque ela não sabe sobre amizade. Porque amizade é justamente falar a verdade. Mas essa pessoa, quando ela é morna, ela não aceita nada. Qualquer coisa que você fala, ela leva para o lado pessoal, fica emburrada, some e desaparece. Gente, eu não tenho a menor paciência com gente assim. Não dá. O quinto sinal é que tudo que é novo é ruim. Não dá. Eu só estou falando não dá nesse vídeo, mas é que isso me irrita muito. Tudo que é novo é ruim. Então ela não aceita ir para um lugar novo. Tem que ser sempre o mesmo lugar, com as mesmas pessoas, no mesmo horário, com a mesma roupa e a mesma maquiagem. Não aceita fazer uma tripe diferente, uma coisa inesperada, algo que não está no roteiro, algo que não foi planejado. A pessoa nunca topa. Porque ela é morna. E gente morna irrita. Mas irrita muito. A gente fala aqui no vídeo assim, de um jeito mais humorado, parece que eu estou brava no final das contas. Mas é que essa pessoa, ela acaba sendo a pessoa que mais sofre. E às vezes você é essa pessoa porque alguém te criou assim. Seus pais, alguma amiga que você se inspira nela, sua tia, sua avó. Nada é do nada. A gente não nasce do jeito que nós estamos. Tudo é mutável, tudo é criável. Tudo é adaptável, o que é bom e o que é ruim. Pessoas mornas não são mornas porque elas escolheram. Elas são mornas porque elas não conseguem olhar fora da caixa e se reconhecer. Por isso eu trouxe esse vídeo, sabe? Para a gente abrir a cabeça. Às vezes você não tem os sete sinais, mas você tem dois sinais. Um sinal já é um ponto de atenção, né? E eu, como sua amiga virtual, consigo te, sabe, te fazer visualizar. É meio que isso, assim. Então essa pessoa, ela não aceita nada que é novo. Provavelmente essa pessoa, ela não chega nem nesse minuto aqui dentro do vídeo. Ela já saiu antes porque, ai, não me interessa, sabe? Se vocês compreendem o que eu estou falando, curte esse vídeo, por favor. Porque não é possível que só eu reparo isso. E aí vem o sexto sinal, que é típico. Essa pessoa julga todo mundo. E reparem que a pessoa que mais julga as outras pessoas é a que mais se sente julgada. Então ela é vítima do universo. Por quê? Porque ela julga todo mundo. Simples assim. E o último sinal e o mais característico, inclusive esse sinal, ele afasta muito de relacionamentos. Eu digo relacionamentos românticos, que é sete, a pessoa é zero empolgada. Cara, ela pode ganhar um prêmio que ela não vai se empolgar. Ela fica meio que... Não dou conta, porque eu sou o oposto disso. Eu não estou dizendo que a pessoa tem que ser efusiva, tá? Cada um tem o seu jeitinho, o seu jeitinho de se expressar. Mas de algum jeito ou de outro ela se expressa. Ela expressa gratidão. A pessoa morna não. Porque para ela tanto faz quanto fez. Não interessa. Ela conseguiu alguma coisa, aí nem queria mais. Ah, mas esse mérito não é 100% meu. Assim como quando alguém que ela ama também consegue alguma coisa, ela está aqui, ó. Sério, não seja essa pessoa. Se você for, mude, porque a vida é isso. É mudar. E se você conhece alguém assim, manda esse vídeo para essa pessoa. É uma super indireta. Vamos ver se ela chega pelo menos até aqui. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.